Mais uma noite sem você Sem você, oh meu amor Sem você, oh meu amor Espero você voltar E eu preciso te ver Oh baby, volta pra mim Por favor, não quero esquecer Por isso, não faz assim Espere, meu amor Que eu parte, mas vou voltar E nada nesse mundo Poderá nos separar Um dia eu voltarei E voltarei pra te buscar A distância nos separa Mas não deixo de te amar Toda noite Vou olhar pela janela Só pensando em você Oh baby, oh baby Só pensando em você Oh baby, oh baby E eu preciso te ver Oh baby, volta pra mim Por favor, não quero esquecer Por isso, não faz assim Espere, meu amor Que eu parte, mas vou voltar E nada nesse mundo Poderá nos separar Um dia eu voltarei E voltarei pra te buscar A distância nos separar A distância nos separa Mas não deixo de te amar Toda noite Vou olhar pela janela Só pensando em você Oh baby, oh baby Só pensando em você Oh baby, oh baby Moça namoradeira é preciso ter cuidado Você precisa saber quem é que tá do seu lado Moça bonita, parceira do gostoso, rebolado Quanto mais ela rebola, mais arranja namorado Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Moça namoradeira é preciso ter cuidado Você precisa saber quem é que tá do seu lado Moça bonita, parceira do gostoso, rebolado Quanto mais ela rebola, mais arranja namorado Moça namoradeira é preciso ter cuidado Você precisa saber quem é que tá do seu lado Moça bonita, parceira do gostoso, rebolado Quanto mais ela rebola, mais arranja namorado Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Bolivir, Bolivir Moça namoradeira é preciso ter cuidado Você precisa saber quem é que tá do seu lado Moça bonita, parceira, indo gostoso, rebolado Quanto mais ela rebola, mais arranja a namorada Moça namoradeira é preciso ter cuidado Você precisa saber quem é que tá do seu lado Moça bonita, parceira, indo gostoso, rebolado Quanto mais ela rebola, mais arranja a namorada Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Moça namoradeira é preciso ter cuidado Você precisa saber quem é que tá do seu lado Moça bonita, parceira, no gostoso rebolado Quanto mais ela rebola, mais arranja namorado Moça namoradeira é preciso ter cuidado Você precisa saber quem é que tá do seu lado Moça bonita, parceira, no gostoso rebolado Quanto mais ela rebola, mais arranja namorado Quando ela dança pelo meio do salão Todo mundo se agita, fica louco de paixão Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Sou um homem apaixonado por uma linda mulher Ela disse meu castigo, faço tudo o que ela quer Sou mais de um aprisionado, essa peste me amarrou Hoje sou escravizado, doido pelo seu amor Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Meu bem, quando for bater, não dê daquela maneira Não me bata de chinelo, nem de cabo de vassoura Nem me dê de pontapé, já estou todo quebrado Naquele dia então, ô mulher valente, estou ferrado Banda, vou livre Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Não sei que passo da vida, sem ela não sei viver Viver sem o seu carinho, minha vida é só sofrer Apanho que só a peste, mas eu sou louco por ela Mesmo assim acontecendo, eu amo essa mulher Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Meu bem, quando for bater, não dê daquela maneira Não me bata de chinelo, nem de cabo de vassoura Nem me dê de pontapé, já estou todo quebrado Naquele dia então, ô mulher valente, eu sou ferrado Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Bate, bate meu amor, quanto mais bate eu te amo Através de um olhar, que faz o coração de repente se apaixonar O amor à primeira vista, quando vem Através de um olhar, que faz o coração de repente se apaixonar Eu tava sozinho, tava perto de morrer Então achei você e acabou a solidão Meu coração começou a dar pinote Hoje eu já me sinto forte pra amar essa paixão Meu coração começou a dar pinote Hoje eu já me sinto forte pra amar essa paixão Banda, vou livre O amor à primeira vista, quando vem Através de um olhar, que faz o coração de repente se apaixonar O amor à primeira vista, quando vem Através de um olhar, que faz o coração de repente se apaixonar Ninguém tem culpa de sentir uma paixão Nem é culpado do que sente o coração O amor quando vem, não procura descrição Não escolhe com a cara, nem também religião O amor quando vem, não procura descrição Não escolhe com a cara, nem também religião O amor à primeira vista, quando vem Através de um olhar E faz o coração de repente se apaixonar O amor à primeira vista, quando vem Através de um olhar E faz o coração de repente se apaixonar Eu tava sozinho, tava perto de morrer Então achei você e acabou a solidão Meu coração começou a dar pinote Hoje eu já me sinto forte pra amar essa paixão Meu coração começou a dar pinote Hoje eu já me sinto forte pra amar essa paixão A minha vida eu só quero viver Quero matar o meu desejo de fazer amor Pois meu vizinho eu vou te dar carinho E ficar juntinho perto do teu coração Minha vida eu só quero viver Quero matar o meu desejo de fazer amor Pois meu vizinho eu vou te dar carinho E ficar juntinho perto do teu coração Ai, ai, é fogo na paixão E quando acende não quer mais apagar Ai, ai, é pura sedução Ficar sozinho sem você não posso não Ficar sozinho sem você não posso não, não, não Vou te amar, te pegar no colo E vou te dar todo o calor E fazer amor Você é uma presa e vai cair na minha teia Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Vai, vai Vou te amar E pegar no colo E vou te dar todo o calor E fazer amor Você é uma presa e vai cair na minha teia Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Vai, vai Banda Colo livre Na minha vida eu só quero viver Quero matar o meu desejo de fazer amor Pois meu vizinho eu vou te dar carinho E ficar juntinho perto do teu coração Na minha vida eu só quero viver Quero matar o meu desejo de fazer amor Pois meu vizinho eu vou te dar carinho E ficar juntinho perto do teu coração Ai, ai É o fogo da paixão E quando acende não quer mais apagar Ai, ai É pura sedução Ficar sozinho sem você não posso não, não, não Vou te amar Te pegar no colo E vou te dar todo o calor E fazer amor Você é uma presa e vai cair na minha teia Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Vai, vai Vou te amar Te pegar no colo Vou te dar todo o calor E fazer amor Você é uma presa e vai cair na minha teia Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Balançar na minha rede e esquecer tudo o que for Pra ver quando eu chegasse em casa Apanhava de você Mas eu não vou acreditar Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar pra outra mulher Meu amor, eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto que te quer Se você tiver mentindo Posso ter tese que vai me pagar Na hora Se eu tiver me devendo Eu lhe pagaria com juros o que você me cobra Onde é que tu vem, descarado? Ô mulher, tá só passeando Passeando aonde? Não vou mentir pra você Eu tava no meu forró Que forró é esse? Com a banda vou livre Com a vão livre? É Ah, sim Então vamos chamear no forró Só se for agora Homem, se a gente chegar em casa Hora de hora e embriagado Eu não preguei o olho até agora Rolando na cama preocupada E essa mocha de batom E esse cheiro de perfume vulga Vamos falar ou se explicando Vamos que eu tô esperando E não é pra gaguejar Mulher, isso foi feito de propósito Mentiroso Foi coisa de cabra canalha Que colocou essa mocha de batom E esse cheiro de perfume Pra você pensar Que eu já tenho rabo de saia E ainda disse que pagava pra ver Quando eu cheguei sem casa Apanhava de você Ah é? Mas eu não vou acreditar Oh meu bem Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Se você tiver mentindo Pode ter certeza Que vai me pagar Se eu tiver me devendo Eu lhe pagarei com juros O que você me cobra Safado Mas eu não vou acreditar Oh meu bem Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Se você tiver mentindo Pode ter certeza Que vai me pagar Se eu tiver me devendo Eu lhe pagarei com juros O que você me cobra Mas eu não vou acreditar Oh meu bem Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Se você tiver mentindo Pode ter certeza Que vai me pagar Se eu tiver me devendo Eu lhe pagarei com juros O que você me cobra Mas eu não vou acreditar Acredite se quiser Pois em mim não há mais lugar Pra outra mulher Meu amor Eu te amo tanto Meu coração não sabe o quanto Que eu te quero Mentiroso Se você tiver mentindo Pode ter certeza Que vai me pagar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Só pensando em ti Eu não tenho sossego Não sei por que eu fui me apaixonar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Só pensando em ti Eu não tenho sossego Não sei por que eu fui me apaixonar Desde o dia em que te vi Eu não consegui dormir Nunca mais te esqueci Eu não pude mais sorrir Você fica ali sorrindo E eu fico a chorar Saiba que eu estou te vendo E você não sei por que eu fui me apaixonar E você não quer me olhar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Só pensando em ti Só pensando em ti Eu não tenho sossego Não sei por que eu fui me apaixonar Não sei por que eu fui me apaixonar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Só pensando em ti Eu não tenho sossego Não sei por que eu fui me apaixonar Desde o dia em que te vi Eu não consegui dormir Nunca mais te esqueci Eu não pude mais sorrir Você olha eu fico doida É tão grande a agitação Meu coração bate forte Bate forte a minha paixão Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Só pensando em ti Eu não tenho sossego Não sei por que eu fui me apaixonar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Só pensando em ti Eu não tenho sossego Não sei por que eu fui me apaixonar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Olha eu vejo fogo nesse teu olhar Só pensando em ti Eu não tenho sossego Não sei por que eu fui me apaixonar Olha eu vejo fogo nesse teu chamego Jeito de menina Conto de mulher Seu jeito me fascina E faz comigo o que bem quer Jeito de menina Conto de mulher Seu jeito me fascina E faz comigo o que bem quer Quando eu te vejo Toda tristeza foge do meu coração Sinto alegria Sinto alegria De ver você passar E fico gamadão Quando eu te vejo Toda tristeza foge do meu coração Sinto alegria De ver você passar E fico gamadão Quem sabe um dia Eu possa te tocar Sentir seu corpo Sentir seu corpo No meu corpo a se roçar Menina, menina Você é meu desespero Por ti faço qualquer coisa Vem que eu quero ser teu negro Menina, menina Você é meu desespero Por ti faço qualquer coisa Vem que eu quero ser teu negro Menina Quero, 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 quero Só você Menina Quero, 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 quero Quero te amar Menina Quero, 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 quero Só você Menina Quero, 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 quero Quero te amar Banda Bolete Jeito de menina Quero, 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 quero Quero, 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 quero Seu jeito me fascina E faz comigo o que bem quer Quando eu te vejo Toda tristeza foge do meu coração Sinto alegria Sinto alegria De ver você passar E fico gamada Quem sabe um dia Eu possa te tocar Sentir seu corpo No meu corpo a se roçar Menina linda Você é meu desespero Ou te faço qualquer coisa Vem que eu quero ser teu negro Menina linda Você é meu desespero Ou te faço qualquer coisa Vem que eu quero ser teu negro Menina Quero, 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 quero Quero só você Menina Quero, 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 quero Quero te amar Menina Quero, 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 quero Quero só você Menina Quero, 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 quero Quero te amar Menina Quero, 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 quero Quero só você Menina Quero, 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 quero Quero te amar Menina, quero, 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 quero só você Menina, quero, 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 quero te amar Eu tô maluca pra te ver, rouba a lua pra te ver E você não quer ligar, isso é maior que o mar Só você pode entender, porque com meu amor Não consigo mais viver, pensando no seu calor O mundo não tem mais sentido, mas eu sei que vai mudar É só você entender, eu só consigo te amar É só você entender, eu só consigo te amar Depois que te conheci, eu não pude te esquecer Sentir meu coração, outra vez pode bater Uma grande atração, que só você pode entender A paixão que estou sentindo, só depende de você A paixão que estou sentindo, só depende de você Eu tô maluca pra te ver, rouba a lua pra te ver Mas você não quer ligar, isso é maior que o mar Só você pode entender, porque com meu amor Não consigo mais viver, pensando no seu calor O mundo não tem mais sentido, mas eu sei que vai mudar É só você entender Eu só consigo te amar É só você entender Eu só consigo te amar É só você entender Eu só consigo te amar É só você entender Eu só consigo te amar É só você entender Eu só consigo te amar É só você entender Entender, eu só consigo... Um dia me disse que pra cavalo bom não tem mestre ruim Pra cavalo ruim não tem mestre bom Isso era um dizer do papai Ele ensinava do bom Comprei o cavalo famoso, troquei num feioso e ainda voltei Vieram zombar de mim, dizendo na troca eu apanhei Eu disse que o satisfeito já tá sem jeito Se é de ser famoso e ruim, é melhor ser feio e bom Se é de ser famoso e ruim, é melhor ser feio e bom O bicho é feio, mas é bom Pode zombar de mim quem quiser O bicho é feio, mas é bom e eu gosto Cavalo bom sem falta e ombro direito Mulher do mesmo jeito, isso é tão difícil Quem foi que disse, quem foi que disse Foi o mestre de cavalo que um dia me disse Quem foi que disse, quem foi que disse Foi o mestre de cavalo que um dia me disse Que pra cavalo bom não tem mestre ruim Pra cavalo ruim não tem mestre bom Isso era um dizer do papai Ele ensinava do bom Comprei um cavalo famoso, troquei num feioso e ainda voltei Vieram zombar de mim, dizendo na troca eu apanhei Eu disse que o satisfeito já tá sem jeito Ou ruim ou bom Se é de ser famoso e ruim, é melhor ser feio e bom Se é de ser famoso e ruim, é melhor ser feio e bom O bicho é feio, mas é 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 bom Quando lembro de você Eu não consigo me conter A saudade é demais Vou driblando o pensamento Quem sabe assim devolva minha paz Tua falta é tanto amor Que até o teu calor me aquecia nas noites frias Sinto o teu cheiro aqui dentro É teu amor que ainda está aqui Continua o amor a te esperar O que eu quero é ter você Para a gente matar tanta saudade E o tempo que estou longe de você Continua o amor a te esperar O que eu quero é ter você Para a gente matar tanta saudade E o tempo que estou longe de você Vem amor Vem pra mim Volte logo que eu estou aqui Vem amor Vem pra mim Volte logo que eu estou aqui Quando eu estou livre Quando lembro de você Eu não consigo me conter A saudade é demais Vou driblando o pensamento Quem sabe assim devolva minha paz Tua falta é tanto amor Que até o teu calor me aquecia nas noites frias Sinto o teu cheiro Sinto o teu cheiro aqui dentro É teu amor que ainda está aqui Continua o teu amor Continua o amor a te esperar O que eu quero é ter você Para a gente matar tanta saudade E o tempo que estou longe de você Vem amor Vem pra mim Volte logo que eu estou aqui Vem amor Vem pra mim Volte logo que eu estou aqui Vem amor Vem pra mim Volte logo que eu estou aqui Vem amor Vem pra mim Volte logo que eu estou aqui Vem amor Vem pra mim Volte logo que eu estou aqui Amor A vida não tem graça Sem você, meu bem Te procuro demais Não encontro ninguém A vida não tem graça Sem você, meu bem Te procuro demais Não encontro ninguém Machuca tanto o coração Que te espera Se você não é sincero Diga logo, meu amor Meu coração está criando uma ferida Sem você, a minha vida É um mundo de ilusão Machuca tanto o coração Que te espera Se você não é sincero Diga logo, meu amor Meu coração está criando uma ferida Sem você, a minha vida É um mundo de ilusão Meu bem Já não consigo viver sem você Meu coração já não aguenta mais Pois sem você não preciso viver Meu bem Já não consigo viver sem você Meu coração já não aguenta mais Pois sem você não preciso viver Bom livre Bom livre Sem você, a minha vida Sem você, a minha vida É um mundo de ilusão Meu bem Já não consigo viver sem você Meu coração já não aguenta mais Meu coração já não aguenta mais Pois sem você não preciso viver Meu bem Já não consigo viver sem você Meu coração já não aguenta mais 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 Pois sem você não preciso viver Meu bem Já não consigo viver sem você Meu coração já não aguenta mais Consigo viver tem você A saudade dói no meu coração Não consigo entender Não consigo entender De viver na solidão A saudade é demais Fico chorando nos lados Porque Não vou mais atrás De quem não quer mais me ver Porque Você e eu Não sei, não sei viver Vou sair por aí, à procura de um amor pra mim Só peço a você, que não seja tão ruim E quando te vejo, vira pro lado, não liga pra mim Você é demais, me deixando triste assim Por quê? Você e eu? Não sei, não sei viver Não consigo viver, a saudade dói no meu coração Não consigo entender, de viver na solidão A saudade é demais, fico chorando nos lados Porque não vou mais atrás, de quem não quer mais me ver Por quê? Você e eu? Não sei, não sei, não sei viver Por quê? Você e eu? Não sei, não sei, não sei viver O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir E eu te peço, por favor O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir E eu te peço, por favor Vem a noite Vem a noite, vejo o dia Vem a noite, vejo o dia É lindo o quarto da manhã O canto do sabiá Pulando no pé de maçã O meu desejo É beijar na tua boca Você vira, olha pra mim E eu digo, oh, coisinha louca O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir E eu te peço, por favor O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir E eu te peço, por favor Vem a noite, vejo o dia É lindo o quarto da manhã O canto do sabiá Pulando no pé de maçã O meu desejo É beijar na tua boca Você vira, olha pra mim E eu digo, oh, coisinha louca Manda Vão livre Vem a noite, vejo o dia É lindo o quarto da manhã O canto do sabiá Pulando no pé de maçã O meu desejo É beijar na tua boca Você vira, olha pra mim E eu digo, oh, coisinha louca O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir E eu te peço, por favor O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir E eu te peço, por favor O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir e eu te peço por favor O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor Não me faça chorar Me faz sorrir e eu te peço por favor O meu amor está perto de mim Só pra me falar de amor